O diretor do Paris Saint-Germain, Luiz Campos, e o treinador Luiz Henrique informaram que alguns atletas não estão no projeto dos planos do clube para a próxima temporada e que devem, de fato, procurar outra equipe. Inclusive, esses atletas não participaram do dia de fotos oficiais que todos os clubes tiram dias antes da próxima temporada. Aquelas fotos que aparecem nas redes sociais que as mídias oficiais publicam e os clubes também. E nesse vídeo eu te conto quem são esses atletas e qual é a real situação deles. Eu sou o Vinícius Martins e você está no canal Quatro Linhas. O primeiro jogador da lista é o lateral esquerdo espanhol de 30 anos, Juan Benat. Revelado nas categorias de base do Valencia, tem passagem também pelo Bayern de Munique, é atleta do Paris desde 2018. Após a contratação do Nuno Mendes, que veio do Sporting, num primeiro momento por empréstimo, e depois a equipe francesa contratou em definitivo, o Benat perdeu muito, mas muito espaço. Inclusive, o Paris anunciou para essa temporada a vinda do Lucas Hernandes, que também veio do Bayern de Munique, é um zagueiro barra lateral esquerdo, campeão do mundo em 2018 com a seleção francesa atuando como lateral. No Bayern fez as duas funções, no Atlético de Madrid também. Então, imagino que realmente se o Benat ficasse no elenco também não ia ter oportunidades com o Lucas e com o Nuno Mendes aí, sendo essas primeiras opções para a posição. O Benat tem contrato com o Paris até 2025, mas já foi avisado que não está nos planos do clube para a próxima temporada. O atacante francês de 21 anos, Hugo Equite, que é outro que também já foi avisado. O Paris, na última temporada, pagou um valor bem alto para contratar o atleta. Aquela altura ele era jogador do Reims e estava se destacando no futebol francês. E aí, a equipe do Paris Saint-Germain foi lá, pagou um valor bem alto para contratar o jogador. E ele foi bem importante na última temporada, inclusive. Participou de gols, deu assistência. Foi um cara que, apesar do trio Messi, Mbappé e Neymar, ele conseguiu ter bons desempenhos. Ele tem contrato até 2027 com o Paris Saint-Germain. E o ideal, nesse momento, no atual cenário, seria um empréstimo do jogador. Ele é muito promissor. Imagino que uma outra equipe aí vai demonstrar interesse na contratação, pelo menos por empréstimo do atleta. Um dos grandes destaques de Portugal no título da Eurocopa de 2016, Renato Sanches também foi o outro atleta informado. Meio-campista português de 25 anos, apareceu para o futebol naquele ano. Revelado nas categorias de base do Benfica, jogou muito nessa Eurocopa, foi contratado pelo Bayern de Munique, mas nunca se firmou. Foi emprestado para o futebol inglês, para o Swansea, apesar do Swansea ser uma equipe do país de Gales, disputa as competições da Inglaterra. Foi emprestado também para o Lille da França. E o Paris Saint-Germain contratou ele recentemente. Mas é um atleta também que não está nos planos. Realmente, cara, depois que ele saiu do Benfica, depois daquela excelente campanha, pelo menos individual, do Renato Sanches, no título da Euro de 2016, ele caiu muito de rendimento. Nunca mais conseguiu ter aqueles bons jogos que ele tinha. Foi uma das principais revelações dos últimos anos, principalmente da base, das categorias de base do Benfica. Mas, enfim, não sei dizer o que aconteceu com o atleta. O fato é que o Paris Saint-Germain quer se desfazer do jogador. Apesar de ele ter contrato até 2027, imagino também que o cenário ideal seria um empréstimo. Um dos atletas com mais tempo de casa, possivelmente o atleta que está há mais tempo no Paris Saint-Germain, do atual elenco, o Marco Verratti, também é outro atleta que não está nos planos. O volante, de 30 anos italiano, está desde 2012 no Paris Saint-Germain. Só atuou em duas equipes profissionais, no Pescara da Itália e no Paris da França. Um atleta que é multicampeão pelo Paris, que foi campeão com a seleção italiana da Eurocopa de 2021, sendo titular naquela equipe. Apesar de ter contrato com o clube até 2026, também foi informado, surpreendendo praticamente todo mundo. É um atleta que não deve ficar no clube na próxima temporada. E o craque brasileiro Neymar Júnior é o outro atleta. Após várias janelas de transferências de pessoas dizendo que ele sairia, cogitando ele em outros clubes, parece que chegou o dia. O Neymar, apesar de ter contrato com a equipe francesa até 2025, ele foi informado, foi um dos atletas informados que não está nos planos do clube. Também surpreendendo o Paris, que já teve a perda do Messi. O Mbappé foi um outro craque cogitado para sair. Desde a temporada passada, na janela de transferências passada, retrasada também. E na atual, o Real Madrid eram um dos grandes, fortes candidatos para contratar o atleta. E o Mbappé, pelo menos até o momento, permanece. Mas o Neymar não. O Paris não quer ter o Neymar para a próxima temporada. O nome dele foi cogitado para se transferir para o Manchester United, de volta para o Barcelona, para equipes lá do futebol saudita. Enfim, não se sabe qual será o próximo clube do Neymar Júnior. Pelo menos oficialmente não. Mas o fato é que o seu futuro próximo parece muito, mas muito distante da equipe francesa. E aí, rapaziada, algum desses atletas caberia na sua equipe? Quero ouvir a sua opinião aqui nos comentários. Muito obrigado pela audiência. Não esqueça de ajudar esse trabalho independente. se inscrevendo no canal, ativando as notificações e curtindo esse vídeo. Um grande abraço e até a próxima.